Vamos embarcar naquele ônibus mais querido e animado do planeta? É ele, o ônibus... Do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta Minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta Muito bem, vamos ver então quem quer entrar no nosso ônibus do Alerta Atenção, Alana Reis abriu a porta do nosso ônibus do Alerta Vamos ver então quem mandou fotos pra entrar no nosso ônibus do Alerta Vamos ver então aqui, vamos lá então Quem mandou fotos pra entrar nesse ônibus do Alerta O Erinaldo e o Antônio, essa dupla bonitona vai entrar também aqui no nosso ônibus do Alerta Bem-vindo garotos Quem mais aqui, o Ivo lá de São Paulo Que também acompanha através do Youtube o nosso fenômeno Bem-vindo Ivo, obrigado pelo carinho e pela participação A Vânia também vai estar comigo no ônibus do Alerta Bem-vindo Vaninha Quem mais está comigo também, a Edjane também Feliz da vida no ônibus do Alerta Bem-vindo Edjane Quem mais está comigo, a Neide Batom Vermelho também está comigo no ônibus do Alerta Bem-vindo Nedinha Quem mais está conosco no ônibus do Alerta O Carlos também vai estar comigo no ônibus do Alerta Bem-vindo Carlinhos Quem mais aí, o Cauã, Giovanna e a Geane Esse trio bonitão vai estar também no nosso ônibus do Alerta Isso, estudantes maravilhosos Quem mais aí, o Antônio Padeiro também vai fazer o pão Mas vai antes, vai entrar no nosso ônibus do Alerta Bem-vindo Antônio Padeiro Quem mais aí, a Sheila foi a última Valeu Cheilinha, bem-vinda também aqui ao nosso ônibus do Alerta Vamos ver então, atenção Alana Reis Vamos fechar a porta do nosso ônibus do Alerta Para todo mundo ficar em segurança E olha, vamos fazer o seguinte Vamos trazer a música da Ida A música da Ida, quem escolheu foi o Marcelo Santos Pereira Lá na Ponta Verde, ele escolheu o Banda Mel Bagdá Solta a mão Bagdá É aqui, ó Bagdá Chegou, chegou agora o Bagdá Agora chegou o Bagdá Quero ver agora o Bagdá aqui Quero vir pra cá agora pra ver que o Léo tá escondido Que ele quer botar uma bola ali, ó Eu vim de agora Cheguei Galetina, Bagdá Quebrou Vou ligar de novo, viu? Pronto, agora foi Pronto Olha aí Foi com tudo Quebrou os vidros tudinho do ônibus Ó, vamos sair aqui Dá o fal pro centro É A Lertina saia daqui da Universidade Federal Cheia daqueles Mata-fome Pitomba Melancia Tudo melando as mãos Aquele negócio Que dela Derretendo a boca É E ela vinha E levava um jumento também, né? Rapaz, Lertina No dentro do ônibus Que que é? Aí a Lertina vinha aqui, ó Dá o fal pro rotatório da PRF Vai dentro do outro Seis minutos Vídeo zoológico 23 quilômetros de velocidade Trânsito médio Da Universidade Federal Aqui da rotatória da PRF Até a rua do comércio A Lertina vinha Rapaz, é pra ir Aí já é daquele do dilúvio, né? Já é aquele É uma arca de Noé É uma arca de Noé É a arca de Noé Que a Lertina vinha Era muito bem Aí na fazenda que ela tava Era muito bem 37 minutos 20 quilômetros de velocidade Chegada na rua do comércio Tava ali a Lertina Com a galinha Um cagado nas costas Não era? Um peru puxando O negócio Enfim Ó, somado em dois corredores Dá o fal pro centro 43 minutos Pra chegar No seu destino Para a alegria Dos Dos passageiros E também do motorista, né? Aí os animais também Queriam ser soltos Porque não aguentavam Ficar perto da Lertina, né? Imagina Ó A música da volta Quem escolheu foi Eri Vânia Melo Lá do Youtube Ela escolheu De Evaldo Braga Eu desta vez Vou te esquecer Vou te esquecer Eita Lertina Foi o Barba Foi o Barba Foi O Barba disse Eu não quero mais Acabou? É isso Vou ficar na minha casinha Que se tiver briga de cavalo Não quebra nada Que só tem um paixão No chão Não é isso? É Só o dia todo dia Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô cansado Tô com fome Tô cansado É o Barba Tô fraco Tô fraco Muito bem Vai Desta vez Eu vou te esquecer Era só assim Ó O social urbano Era assim A Lertina Era assim A Lertina Eita Saia Pode esquecer Desta vez Eu vou te esquecer A Lertina A Lertina A Lertina